Bem, nessa questão nós temos, então, uma esfera que é libertada a partir do repouso, né, e que colide com uma esfera que está embaixo, né, e que está em repouso. A colisão é inelástica e essas duas esferas se grudam, certo? As duas cordas aqui têm um comprimento de 50 centímetros, esta esfera aqui tem uma massa de 2 quilos, esta inicialmente em uma altura de 10 centímetros, né, e a esfera de embaixo tem uma massa de 3 quilos. Então, se pede, logo após essa colisão plástica, achar a frequência e o deslocamento máximo desse novo pêndulo, né, que teria uma massa que seria a soma das duas massas iniciais, né. Então, no início temos um pêndulo de uma massa sozinha, né, ele bate, se gruda com outra massa, e agora a gente tem um pêndulo com uma massa maior e ele vai oscilar. Então, esse choque, esse aumento na massa, vai modificar as oscilações, né, a frequência e talvez também modifique o deslocamento angular máximo, né, o ângulo máximo que o pêndulo consegue chegar para os lados, certo? Então, a gente vai ver aqui que, antes de resolver a questão em si, vamos lembrar as características principais do movimento do pêndulo, certo? E a gente agora queremos relacionar esse deslocamento máximo, esse deslocamento angular máximo, com as condições iniciais do movimento. O deslocamento angular máximo, né, é o ângulo máximo que ele consegue ir para a direita ou para a esquerda. E a gente entende que ele vai depender de onde que o movimento começa e como ele começa, com que velocidade. Se a gente imprime a velocidade no pêndulo, a gente pode aumentar a amplitude, o ângulo máximo, certo? A gente viu, então, que o ângulo do pêndulo, né, o ângulo θ, né, este aqui, vai oscilar no tempo, né, o seno de ωt mais Φ tem uma constante, né, e essa constante é o ângulo máximo. Então, esta constante é o ângulo máximo e a fase Φ dependem das condições iniciais, né? Para o pêndulo, a frequência, o W, é a raiz de g sobre L, então somente depende a frequência do comprimento do pêndulo e da aceleração da gravidade. Isso é uma característica interna própria do sistema do pêndulo. Agora, o ângulo máximo e o Φ dependem de como que a gente escolhe que seja o movimento inicial do sistema, certo? Então, esta aqui é a solução do deslocamento, né, do ângulo em qualquer tempo, deslocamento angular. Se a gente deriva isto, a gente tem a velocidade angular do pêndulo, né, e a velocidade angular seria derivada do seno, fica o cosseno, tem o W na frente. A gente vê que a velocidade angular oscila como um cosseno, ou seja, a velocidade do pêndulo também vai ser grande, pequena e vai oscilar como um cosseno, né? Porque ele, às vezes, tem velocidade zero nos pontos de retorno, volta e tem velocidade máxima, né, quando passa pelo ponto zero, depois tem velocidade zero, volta, velocidade máxima, zero, e a velocidade vai oscilar, né? É como um cosseno, sóbito, sóbito, e ele tem uma velocidade máxima, né, certo? O valor máximo da velocidade angular é o ângulo máximo vezes W. Esse é o valor máximo que a velocidade pode alcançar quando o cosseno é 1. O deslocamento angular máximo é o próprio ângulo máximo e a velocidade máxima é esse ângulo, digamos, amplitude, vezes a frequência. É o máximo valor da velocidade, certo? Bem, então, aqui a gente pode colocar assim, que a velocidade máxima, ou a velocidade, estou botando como ponto, é a derivada, né, é a derivada do ângulo no tempo. Então, esse pontinho indica uma derivada, né, a velocidade, então, a derivada do ângulo máximo, a velocidade máxima, é o próprio ângulo máximo vezes a frequência. E quando a gente deriva mais uma vez, ou seja, a gente teria dois pontinhos, duas derivadas no ângulo, a gente teria aceleração, e a aceleração também oscila, né, como um seno. E ali tem um valor máximo, que é o ângulo, a amplitude, né, o ângulo máximo vezes a frequência mais ao quadrado. Então, esse aqui é o valor máximo da aceleração angular. É o ângulo máximo vezes W ao quadrado, ok? Então, isso aqui é importante, porque a velocidade angular não é constante, não é como um movimento circular uniforme, que ele percorre o mesmo ângulo, no mesmo intervalo de tempo, sempre, né? Aqui não, a velocidade angular muda com o tempo, certo? Então, aqui a gente não pode utilizar o movimento circular, porque está restrito, certo? A um círculo, a uma circunferência. Mas não é um movimento circular uniforme, a gente não pode utilizar as formas que a gente viu para um movimento circular uniforme. Aqui a velocidade angular não é constante, ela oscila com o tempo, certo? Bem, esse valor do ângulo máximo, então, ele depende das condições iniciais do movimento, certo? Então, se a gente conhece as condições iniciais no tempo zero, a gente pode inferir o valor do deslocamento angular máximo, ok? Certo? Então, a gente vai fazer isso aqui. Se a gente avalia as expressões de cima no tempo zero, no tempo zero, este ângulo aqui, o tempo zero vai ser o ângulo inicial no tempo zero, então vai ser o ângulo máximo, sena de Φ, porque aqui esse Wt seria zero, o tempo zero, certo? E se a gente avalia aqui o tempo zero, o resultado tem que nos dar a velocidade angular inicial, a velocidade angular com θ ponto, zero é porque a velocidade angular inicial, isto tem que ser o ângulo máximo vezes W, vezes cosΦ, porque aqui o tempo foi zero, né? Então, aqui a gente tem duas condições iniciais. Esta aqui vai ser o deslocamento angular inicial, esta aqui vai ser a velocidade angular inicial, e se a gente conhece estes valores θ zero e θ ponto zero, a gente pode encontrar, então, o valor do ângulo máximo e da fase inicial, certo? A amplitude, digamos, do pêndulo e da fase inicial. A gente tem duas equações para encontrar estes dois valores, amplitude, ângulo máximo e o Φ. Então, resolvendo isto, como a gente viu no ciladro harmônico, vai ser o mesmo procedimento, né? O ângulo máximo, então, vai ser a raiz quadrada do ângulo inicial ao quadrado, mais a velocidade angular ao quadrado, mais sobre a frequência. Esse aqui, então, é o valor do ângulo máximo, da amplitude do pêndulo. Ele depende como que começa um ângulo θ zero, mas se ele começa com certa velocidade angular, θ ponto zero, se a gente dá uma velocidade, este termo da velocidade vai aumentar e se somar com o ângulo inicial e o ângulo máximo vai ser maior que o ângulo inicial. Então, se a gente joga, solta o pêndulo, ele vai e volta θ zero, mas se a gente solta com velocidade inicial, ele vai e volta e ele alcança um valor maior da amplitude, certo? Ele consegue chegar mais longe pelo impulso inicial, ok? Então, esta aqui é a forma que a gente vai explorar agora neste exercício, certo? Este aqui é o ângulo máximo ou amplitude, certo? Vai ser uma amplitude angular, porque a gente não está medindo distâncias, aqui a gente está medindo ângulo e velocidades angular, ok? Bem, então, agora, nesta questão, nesta questão, a gente tem uma massa M1, comprimento L, 0.5, M1 é 2 quilos, ela está em uma altura de 10 centímetros aqui, ou seja, 0.1 metros, né? E ela é solta aqui, com velocidade 0. A partir deste ponto, esta bolinha cai, né? Presa esta corda, cai e vai se encontrar com a outra aqui. E vai acontecer um choque elástico, as duas se grudam e geram um novo pêndulo com uma massa maior. Mas a gente vai analisar primeiro, antes da colisão, certo? Como que são as oscilações antes, quando somente a massa M1 está presa. Bem, então, antes da colisão, a gente tem uma massa M1. E esta massa, então, está presa a um bloco, a uma corda, né? A gente tem o período das oscilações, certo? E a frequência, a frequência é data, digamos, a frequência angular, é a raiz de G sobre L. A aceleração da gravidade é 9.81 metros por segundo ao quadrado, né? O comprimento L é 0.5 metros. Então, considerando tudo no sistema internacional, a frequência das oscilações vai ficar em radianos por segundo, e vai ser dada por 4.43 radianos por segundo, certo? Este W não é a velocidade angular, certo? A velocidade angular é teta ponto. W mede quantas oscilações por intervalo de tempo ele faz, certo? A velocidade angular é como que muda o ângulo no tempo, ok? São coisas distintas. Antes da colisão, a gente tem uma certa amplitude, ou seja, um certo ângulo máximo, certo? Mas o ângulo máximo, a gente viu, vai ser a raiz quadrada do ângulo inicial ao quadrado, mais a velocidade angular sobre W, todo ao quadrado, a raiz quadrada disso, né? Certo? Então, no nosso caso, o ângulo inicial é este aqui, este valor de teta zero aqui, certo? É o valor com que ele começa. Só que este ângulo teta zero, a gente tem certa informação desta altura, que é 10 centímetros, isto aqui é 50 centímetros, certo? Tendo esta informação, a gente pode, por geometria, simplesmente, calcular este ângulo, certo? Se este aqui é 10 centímetros, esta altura é 10 centímetros, e sendo tudo 50 centímetros, esta distância daqui, certo? Esta daqui vai ser 40 centímetros, certo? Esta distância daqui para cá. Então, daqui a gente pode calcular o ângulo inicial, como ele começa. O ângulo inicial vai ser o ângulo que tem por cosseno 40 sobre 50, ou seja, o cosseno de teta zero, o cosseno de teta zero é 4 sobre 5, né? 40 sobre 50. Então, o teta zero é o arco cosseno de 4 quintos. O ângulo inicial, então, é 0.64 radianes. Ok? Então, só pela geometria, a gente tem o ângulo inicial, 0.64 radianes. E a gente tem que a velocidade inicial é 0, certo? Porque se diz que se solta esta massinha com velocidade 0. Então, ele não tem velocidade tangencial, não tem velocidade angular. Ou seja, a velocidade angular no início é 0. E com isto, então, se a gente coloca todas estas informações aqui, né? A gente pode ter uma expressão para o ângulo máximo. Então, o ângulo máximo vai ser igual ao ângulo inicial, simplesmente. Porque a velocidade angular é 0, isso aqui vai embora, né? Neste caso, este aqui é 0. O ângulo inicial vai ser teta zero. Desculpa, o ângulo máximo vai ser teta zero. Ou seja, o ângulo máximo é 0.64 radianes. Bem, a gente está fazendo esta conta do ângulo máximo. Porque a gente precisa saber qual que é a velocidade com que esta massinha M1 aqui, né? Chega e bate nesta outra massinha M2. Ele vai chegar com certa velocidade. V1, digamos. E esta velocidade V1 vai depender da velocidade angular que ele tem, certo? Então, no ponto da colisão, a gente tem que ver a velocidade da massa M1. A velocidade tangencial V1 vai ser o raio da circunferência L. vezes a velocidade angular. E neste ponto, a velocidade angular é máxima, certo? Onde a velocidade angular máxima, a gente viu acima, né? Vai ser L vezes, desculpa. A velocidade angular máxima vai ser o ângulo máximo vezes a frecuencia, né? Aqui, a velocidade angular máxima é o ângulo máximo vezes a frecuencia. Essa aqui é a velocidade angular máxima que ele obtém quando passa pelo ponto de equilíbrio, pelo ponto mais baixo. E essa velocidade angular vezes o raio da circunferência da órgita vai dar a velocidade tangencial. Então, a gente pode calcular a velocidade V1 vai ser Lw vezes o ângulo máximo. Então, a velocidade com que ele chega vai ser 1.42 metros por segundo. Este dado da velocidade da massa M1, para ele bater vai ser importante, porque a gente, com essa velocidade, a gente vai obter qual vai ser a velocidade final do sistema quando se grudou, certo? Então, aqui a gente está analisando todo esse processo antes da colisão. A frequência antes é a raiz de G sobre L, 4.43. A amplitude vai ser igual ao ângulo inicial, porque ele começa com velocidade zero. Então, ele vai, volta, sobe e desce para os dois lados. Um ângulo máximo que é igual ao ângulo inicial, certo? Que a gente, pela geometria, tira que é 0.64. E com este ângulo máximo e a frequência, a gente pode calcular a velocidade tangencial dessa massa M1. A velocidade tangencial é o raio da circunferência L vezes a velocidade angular que ele tem. E neste ponto, a velocidade angular é a velocidade angular máxima, certo? Que é o ângulo máximo vezes a frequência, pela fórmula de cima, né? E então, a gente tem o valor de V1, da velocidade da massa M1 quando bate na massa M2. Bem, tendo este valor da velocidade V1 com que a massinha M bate na massa M2, a gente pode analisar o que acontece na colisão plástica. A gente, previamente, a gente já viu que em uma colisão plástica, a conservação do momento é mantida. Mas não existe mais conservação da energia mecânica. No choque plástico, as massas se aquecem e se gastam energia mecânica para grudar as duas massas, certo? Então, aqui a gente não pode utilizar a conservação da energia mecânica. A gente pode utilizar a conservação do momento, certo? Então, a gente pode dizer que o momento no início, inicial, é o momento final. E neste caso, o momento é só devido à massa M1, que tem velocidade V1. E depois, o momento é devido às duas massas que tem velocidade V2, certo? Então, a gente tem que a velocidade V2 vai ser M1, dividido por M1 mais M2, vezes V1. E a velocidade com que essas duas massas agora vão começar as oscilações, certo? É a nova velocidade tangencial desse pente. A velocidade V2 com que esse sistema começa as oscilações vai ser 0,57 metros por segundo, certo? O que faz sentido, né? Tem uma massinha M que vem a 1,42 metros por segundo. Quando você bate, o sistema é mais pesado, tem maior massa, então vai sair com uma velocidade menor, né? É 0,57 e a que chegou com 1,42. Bem, com esta velocidade V2, então a gente pode analisar o que acontece depois das colisões. Bem, depois da colisão plástica, então, a gente tem as duas massas grudadas, que começam se movimentando com a velocidade V2 de 0,57. E o comprimento do pendulho é 0,5, certo? Neste caso, a frequência, né? Das oscilações é a raiz de G sobre L, certo? Então, a nova frequência das oscilações vai ser igual à frequência anterior. A frequência não muda, porque a gente acrescentou a massa. Isso tem a ver com que a frequência do pêndulo só depende do comprimento do pêndulo. Não depende da massa que a gente coloca. Então, esta frequência, W2, vai ser igual à frequência W1 que a gente colocou aqui, do primeiro pêndulo, certo? Do pêndulo com a massa sozinha, que vai ser 4,43 radianos por segundo. Então, W2 vai ser 4,43 radianos por segundo também. A frequência do pêndulo não depende da massa. Então, mesmo tendo o maior massa, ele continua tendo o mesmo valor da frequência, certo? Agora, se pede também, na questão, o deslocamento angular máximo. E o deslocamento angular máximo, então, a gente tem uma expressão para ele. Ele depende das... O novo deslocamento angular máximo, né? Depois, o novo deslocamento angular máximo vai ser raiz quadrada do posição desse documento angular inicial ao quadrado. Velocidade inicial sobre W ao quadrado por raiz quadrada. Certo? Essa é a nossa fórmula. Agora, neste caso, o deslocamento inicial é zero, porque este pêndulo começa a ser movimento na vertical, né? Começa na vertical e indo para lá. Certo? Então, tem deslocamento inicial zero, angular, né? O ângulo inicial é zero. E a velocidade inicial, né? A velocidade angular inicial, neste caso, é θ.0, certo? Que vai ser V2 sobre L. Isso porque a velocidade tangencial, né? Tem que ser o raio vezes a velocidade angular. Certo? Pode ser... É um movimento circular, então, isso é mantido. A velocidade angular vezes o raio da velocidade tangencial. A gente tem a velocidade tangencial, temos o valor do raio, do comprimento, né? Então, a gente tem como calcular a velocidade angular inicial. Então, a velocidade angular inicial vai ser 1.14 radianos por segundo, né? E com isso, a gente tem a fórmula para o deslocamento angular máximo aqui. Portanto, o deslocamento angular máximo, né? Neste caso, o ângulo inicial é zero, isso aqui vai embora, né? O ângulo máximo vai ser a velocidade inicial sobre a frequência, certo? É porque este ângulo é zero, então, raiz quadrada de sol quadrado é só ficar a velocidade angular inicial sobre θ. E calculando aqui, esta velocidade angular, 1.14, dividido pela frequência, 4.44. A gente tem um ângulo máximo de 0.26 Hz. Então, este ângulo máximo novo, né? Vai ser menor que o ângulo inicial, o ângulo máximo inicial. No início, ele podia se deslocar 0.64 radianos, né? Este aqui, antes. Depois, ele pode subir somente 0.26, certo? Então, a gente vê que o ângulo máximo depois da colisão vai ser menor que o ângulo máximo antes, né? E pela massa, né? A maior massa, a gente sabe que quando se gruba essa massa, ele não vai subir igual que quando tinha só uma massa M1. Quando tem as duas massas juntas, o sistema é mais pesado, né? E ele consegue subir menos. Quanto menos sobe, é 0.26 radianos. E antes sobia 0.64. Bem, então, esta aqui seria esta questão de condições iniciais em colisões plásticas num pêndulo simples. Música 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 Música